Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos novamente ao canal Armas e Liberdade. Senhores, aqui quem fala é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre essas duas peças que estão aqui na minha mesa, senhores. Uma .22LR e uma 5.5mm, uma arma de chumbinho contra uma arma de fogo. Pessoal, por que eu quis fazer esse vídeo? Porque, infelizmente, a realidade do Brasil é essa. Muitas pessoas têm somente uma arma de chumbinho e sempre falam, pô, será que tem como se defender com uma arma de chumbinho? E eu achei que era necessário fazer um vídeo dando um pouco a minha opinião. Lembrando, como eu sempre falo, eu não sou especialista em nada, sou especialista em porra nenhuma. Porém, eu gosto de dar minha opinião e eu tenho esse canal de arma pra isso. Beleza, pessoal? Pessoal, antes que eu me esqueça, por favor, se curtir esse vídeo, curta, se inscreva e, se possível, compartilhe, correto? Pessoal, então vamos voltar aqui pro nosso vídeo, né? Senhores, essa arma de chumbinho aqui na minha mesa é uma Cometa New Fenix, calibre 5.5mm, ou também a .22, que é o mesmo diâmetro da arma de fogo .22LR, correto? Mas, pô, eles têm o mesmo diâmetro, será que eles têm a mesma energia? Porque a realidade do brasileiro é essa. Ter uma arma de chumbinho é muito difícil comprar uma arma de fogo, ou a pessoa ainda não tem 25 anos, que isso pra mim é um absurdo. Então, ela tem uma arma de chumbinho. Eu mesmo comecei sempre a treinar com uma arma de chumbinho, quando eu tinha meus 12 anos, eu tava sempre com o responsável do meu lado, obviamente. Com 12 anos eu já tinha minha arma de chumbinho há muito tempo e eu sempre estava atirando. Por quê? A arma de chumbinho, ela é perfeita pra você aprender a fazer alça e massa, controle do gatilho, controle da respiração e assim por diante, correto? Que tem os mesmos princípios de uma arma de fogo, por isso que uma arma de chumbinho, eu sempre recomendo pra quem quer começar no tiro, quem não sabe atirar ainda, comprar uma arma de chumbinho e sempre treinar. Porque a munição é barata e dá pra você atirar em casa, em segurança, correto, pessoal? Respeitando as leis, nunca se esqueçam disso, beleza? Então, vamos continuar. Mas, muitas pessoas, como só tem essa oportunidade de ter uma arma de chumbinho, elas sempre falam assim, Pô, será que eu consigo me defender com uma arma de chumbinho de um invasor na minha casa, pessoal? Não, resumindo, já vou falar agora, não façam isso, é muito difícil, senhores, é, vocês estarão correndo um risco muito maior fazendo isso, correto? Ah, Lucas, você está falando pra eu não fazer nada, eu falei, não, não é isso que eu estou te falando, estou lhe alertando, correto? Por exemplo, se fosse eu, sozinho, na minha casa e não tivesse nada em mãos, eu vou usar o que eu tiver em mãos, se é que vocês me entendem, correto? Porém, senhores, eu estou comprando com uma 22, a 22 é praticamente uma das armas de fogo mais fracas que a gente tem, porque ela é utilizada pra caça de pequenos animais, pra plinkster, que é atirar em latinha, atirar em alvo metálico, pra fazer aquele barulhinho do plin, por isso que o nome é plinkster, correto? E ela, 22, já é, pô, só essa aqui, a simplesinha, com essa munição de standard, a shog, né, de chumbo ojival, ela já é praticamente 5, 5 vezes mais forte que uma arma de chumbinho, correto? Ela, com a energia de joules da boca do cano dela, chega a 160 joules na boca do cano, quanto uma arma de chumbinho, essa aqui, pode chegar até os seus 30 joules. Obviamente, você vai falar assim, pô, Lucas, mas tem arma de chumbinho que é muito mais forte, tem as sumatras, tem as PCPs que matam javali. Eu já vi, cara, no YouTube matando javali com uma PCP, eu já vi, eu recomendo, nem fudendo, correto? Mas quem é especialista em caça, né, digamos assim, que é um entusiasta, que sempre está estudando sobre isso, é o Cauê, que também está no nosso vídeo, está no nosso vídeo, não, perdão, está no nosso canal, ele faz parte desse canal, e futuramente ele vai postar cada vez mais vídeos sobre caça. E eu vou pedir até para ele fazer esse comentário, de uma arma de chumbinho, 5,5 e da 22, e da caça do javali com .22. Pessoal, não façam isso, pelo amor de Deus, tem um PH brasileiro, o Chris Hunter, ele sempre fala isso, e tem gente que fala que caça javali com .22, que caça búfalo com .22, pelo amor de Deus, pessoal, você está colocando a vida de vocês em risco, beleza? Mas vamos voltar ao vídeo, né, falar sobre a defesa residencial. Pessoal, às vezes você atirando com uma arma de chumbinho desse aqui, você vai simplesmente deixar o cara mais irritado ainda. Você pode assustar o cara? Realmente, você pode, vai ser muito bom para você e tal, e eu acho legal, recomendo, é o que você tem na sua mão, é o que você vai utilizar. Porém, é muito perigoso, porque talvez você está fazendo uma reação maior ainda. Como que eu posso dizer para você? Se o cara estiver armado com uma arma de fogo, você dê um tiro de chumbinho nele, ele vai te dar um tiro. Também, obviamente. Ah, Lucas, você está justificando então o bandido. Não, estou justificando o bandido, o bandido está errado por mim, você ia estar com uma calibre 12, dando um tiro nele, ele ia estar com uma faca. Porque para mim funciona assim, correto? Pisou na minha casa? Minha casa é meu castelo, correto? Mas, infelizmente, é a realidade que eu estou falando para vocês. Então, eu estou alertando vocês que uma arma de chumbinho não serve para legítima defesa. Senhores, vou enfatizar de novo. Não serve para legítima defesa. Não façam isso, beleza? Vocês vão estar colocando em risco a vida de vocês. Tem outros equipamentos que você pode utilizar para a sua defesa pessoal, para a sua defesa essencial, que é melhor que uma arma de chumbinho, certo? Obviamente, foi o que eu falei para vocês, tem aquelas PCPs, tem as sumatras e tal, mas não deixa de ser também uma arma de chumbinho, correto? Você pode matar o cara, realmente, você vai matar o cara. Não estou falando que você não pode matar o cara, correto? Mas, o que vai acontecer? Quanto tempo vai demorar? Entende? Quanto disparo você vai ter que dar para você fazer uma causa letal no cara? Outros vão falar assim, não, mas eu vou pegar uma PCP e vou dar um tiro no meio da testa do cara. Pode ocorrer, mas quanto tempo vai demorar para o cara, ou pelo menos, findar aquela ameaça, findar aquela agressão, né? Vai demorar muito tempo. E até isso ocorrer, provavelmente você já virou a vítima e a polícia agora só vai achar seu corpo, beleza? Há outros meios mais eficientes para a sua defesa residencial sem ser com uma arma de chumbinho. Mas, como eu falo para vocês, se vocês não tiverem, vai ter que ser ela mesmo. Eu posso até dar um exemplo, entre uma arma de chumbinho ou uma balestra, eu preferiria utilizar uma balestra. Mesmo a balestra também sendo algo muito difícil de você utilizar e de você disparar. Por quê? Porque ela é muito ruim de se armar. Eu tenho uma balestra, vocês já viram aí no canal, quem não viu, por favor, dá uma olhadinha aí. Eu tenho uma balestra de 80 libras e uma balestra de 175 libras, certo? A balestra de 175 libras é muito top, certo? Dá para se defender? Obviamente que dá, pô. A balestra, tem esse nome balestra, né? Porque foi o Papa da Igreja Católica que deu esse nome de besta para essa arma, né? Essa foi a única arma que vocês podem ter ideia que a Igreja Católica, digamos, endemonizou. Nem a bomba nuclear da Igreja falou sobre, mas a balestra, ela falou. Beleza, pessoal? Então, em relação a essas duas, eu só queria comparar, porque tem gente que também fala do 22 para defesa, pessoal. E não, pessoal, não utilize também o 22 para defesa, pessoal. O 22 é para tiro recreativo ou casto de pequenos animais. O Bené Barbosa, ele sempre fala isso no Instagram dele ou até mesmo no Facebook, correto? Então, pessoal, era esse vídeo que eu queria falar para vocês. Eu só queria passar a minha opinião e queria dar um alerta para vocês, certo? Obviamente, o Brasil é um país muito complicado, sabemos disso. Sabemos que estamos à mercê da criminalidade, né? E não estamos seguros, infelizmente, né? Porém, eu sempre falo para vocês, procurem se defender. Procurem correr atrás de algum jeito de se defender. Lucas, eu vou ter a arma de chumbinho. Utilize o que você tem em mão. É isso que eu só falo para você, correto? Porém, se você tem condições, corra atrás. Pegue uma arma de fogo que você possa se defender, beleza? Para defesa residencial, pegue um revólver, pegue uma pistola, pegue uma calibre 12, pegue uma calibre 20, pegue qualquer outro tipo de arma de fogo que tenha uma energia maior, correto? Não que exista poder de parada, não é isso que eu estou falando, mas que tenha uma energia melhor para você poder neutralizar a sua ameaça. Beleza, pessoal? Então, pessoal, era somente esse vídeo que eu queria fazer com vocês. Videozinho rapidinho de 7 minutos aqui, 8 minutos no máximo. E agradeço vocês por terem assistido. Por favor, se possível, não vou falar isso novamente para você não esquecer. Curta, compartilha e se inscreva nesse canal, por gentileza. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Ah, e antes que eu me esqueça, mais uma coisa aqui. Por favor, filhinha-se ao ProArmas. Procurem o Marcos Polo no YouTube e procurem atrás. Vamos correr pelos nossos direitos, porque não é sobre armas, senhores. É sobre liberdade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!